Uma grande aventura! Finhas e Ferdi apresentam a Invenção do Passado. Sabe alguma coisa sobre isso aqui? Ah! Um amuleto de João Saddam! Prepare a pipoca para este extraordinário episódio. Humilhoso! Olha só o que eu faço! Se o assunto é aventura, deixa com Finhas e Ferdi. Deve ter algum truque pra abrir a redoma, um engate ou alguma manivela. Onde você tá uma pedra? É, também serve. Eles não perdem tempo. Confira a Invenção do Passado. Finhas e Ferdi. Hoje, 7h40 da noite. No Zatensó.